É o Gazeta Entrevista já de volta. Daqui a pouco eu vou conversar com o representante do Sintesac, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Está conosco aqui o Adailton Cruz, que é o presidente eleito, e a Francinette Barros, que é a secretária-geral eleita. E o Adailton ainda não tomou posse, porque tinha um problema na justiça, mas esse problema foi resolvido e a sentença foi favorável a ele e a diretoria eleita. E em breve ele deve ser empossado como presidente do Sintesac. A gente vai falar disso e falar também das negociações entre o sindicato e o governo na questão salarial e de condições de trabalho para os trabalhadores da saúde. Olha, deixa eu abraçar aqui os companheiros e amigos lá da Copserge. A Copserge é uma cooperativa que, com muito trabalho, união e respeito aos cooperados, se tornou a maior cooperativa de trabalhadores do Acre. A Copserge valoriza o esforço de cada um com divisão de lucros, capacitação para os cooperados, assistência social, atividades educativas e de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Um abraço aí aos amigos da Copserge. E agora sim, o Adailton Cruz e a Francinete Barros. Por favor, venham para cá. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Por favor. Então, Adailton, eu quero já começar atualizando as informações em relação à situação jurídica do sindicato, porque teve a eleição e aí teve um questionamento da parte da chapa derrotada. Isso demorou, esse trâmite na justiça, mas agora saiu a sentença favorável a vocês, não é isso? É isso. Boa noite a todos os profissionais de saúde e à sociedade em geral. E graças a Deus, agora domingo, dia 20, a juíza decidiu o mérito e determinou que a chapa número 1, que no caso é a nossa, honrar o servidor, seja empoçada no prazo máximo de 15 dias após a publicação da decisão no Diário da Justiça. Então, nós estamos muito satisfeitos. Graças a Deus, a vontade do trabalhador foi respeitada. E a gente parabeniza também o judiciário, que de forma muito cautelosa e muito segura, avaliou todo o processo e julgou realmente fazendo justiça e fazendo valer o voto do servidor. Mas é uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso. É, uma decisão de primeira instância. A chapa que perdeu as eleições e que queria continuar tem ainda o direito de recorrer. Mas a gente agora está muito mais seguro, porque já temos a decisão definitiva. A gente sabe que realmente nós ganhamos a eleição de forma limpa e honesta no voto. Isso foi comprovado na justiça, foi comprovado nas eleições. E a gente sabe que a justiça prevalecerá independente do âmbito que esteja sendo julgado ou recorrido. É só a questão de aguardar agora e parabenizar a justiça e os trabalhadores. Muito bem. Agora falando do servidor público da área de saúde e do servidor privado também, que o sindicato representa, teve aquela paralisação dos trabalhadores que durou alguns dias, mas foi suspensa. Como é que ficou a negociação com o governo? O que é que tem de novidade? É, nós suspendemos a paralisação através da decisão dos próprios trabalhadores no dia 21 de outubro. E de lá para cá nós estamos tendo um calendário de reuniões com o governo para discutir os pontos que não foram afinados e nem avançados. Dentre eles, a questão dos servidores irregulares que foram tirados do plano de carreira e a nossa cobrança dos próprios trabalhadores para que o governo reponha eles dentro do plano. Nós até agora ainda não avançamos nesse sentido. O governo ainda não abriu mão de pôr esses servidores no plano. E a gente também não abre mão de que eles voltem para o plano de carreira, porque é inadmissível se aposentar com o salário de hoje, daqui 10, 15 anos. Com relação ao reajuste, o governo mantém o que foi pactuado. Ele garante que o que ele pactuou para o ano que vem de reajuste e gratificação de incorporação para os trabalhadores, ele garante que vai cumprir. Mas a gente sabe que a situação financeira hoje do Estado e o próprio Tribunal de Contas nos informa que não tem como o governo honrar com isso, porque ele está gastando mais do que o que ele recebe. Então nós estamos procurando outra via, estamos negociando para que o trabalhador tenha o seu recurso garantido para o próximo ano. Porque nós estamos há cinco anos com o mesmo salário, sem reajuste, sem nada. E isso nós estamos avançando um pouco. Amanhã, por exemplo, vamos sentar para definir valores e quando que a gente pode implementar esse recurso para os trabalhadores não ficarem sem nada. Tem a possibilidade de uma nova paralisação? Ficou já definido, inclusive, no dia 21, que no próximo dia 29 estaremos paralisando. Será uma paralisação de 12 horas e deliberativa também. Se daqui para lá o governo apresentar propostas realmente que contemplem todos os aspectos do que nos levou à greve, servidores do ProSaúde, servidores irregulares e os servidores ativos, a greve será suspensa. Se não, os servidores é quem irão decidir. Então, no dia 29 a gente retorna à greve. O governo divulgou algumas informações em relação à situação financeira, entre elas a de que não tinha ainda segurança se ia conseguir pagar salário 13º agora no final do ano. Muito embora há quem diga que isso é só um jogo de marketing. Mas vocês, o que pensam disso? A gente tem certeza que realmente o Estado e o país passam por dificuldade financeira, mas dificilmente eu acredito que os servidores deixarão de receber o seu 13º e o seu salário em dia. A gente sabe que o governo tem como otimizar recursos para estar pagando os trabalhadores. Ele tem reserva de onde tirar, tem aí comissionados, tem recursos que ele está recebendo, inclusive agora da repatriação dos recursos financeiros a nível federal, e inclusive a da questão da própria eleição que já recebeu. Então, dificilmente isso vai ocorrer. A gente tem certeza que o governo não fará com que os servidores sejam ainda mais penalizados. Imagina tanto tempo sem reajuste e agora ficar sem décimo, sem salário. Estamos aguardando aí dia 5 e de forma bem esperançosa de que será confirmado o pagamento em dia desses trabalhadores. Francinete, fique à vontade para falar também, viu? Obrigada. Você não está participando da conversa, mas está convidada. Deixa eu perguntar para o Adaito o seguinte, a PEC 241, que agora é PEC 55. Todos os sindicatos se manifestaram, a maioria contra. Alguns com argumentos rasos, sem sequer saber do que se trata, visivelmente dava para ver isso. E vocês? Qual a posição de vocês? A gente primeiro precisa saber do que se trata para poder falar com propriedade. Nós pegamos essa PEC, estamos analisando e a princípio realmente ela não é benéfica para os trabalhadores. É uma PEC que visa estabelecer um limite de gastos e conter, de certa forma, os gastos dos estados. E isso vai limitar o investimento, principalmente se falando de saúde, à inflação. Vai vincular, o que provavelmente poderá prejudicar o setor, principalmente com o que se refere a gastos. A gente sabe que a saúde precisa de investimentos e a gente não pode limitar isso à inflação. Se a inflação for um índice pequeno e precisar de recursos a mais para investir, vai ser severamente penalizado. Tanto na parte de recursos humanos quanto na parte de contratações. Então, nós somos contra também. A gente acha que a maneira de se controlar a dívida pública não é penalizar o trabalhador e nem os serviços essenciais, como a saúde, a educação e a segurança. Isso é errado. Somos contra e vamos lutar para que não seja aprovado até o fim. Inclusive os senadores a gente já está mobilizando para que votem contra. E em relação à questão de trabalhadores terceirizados e da iniciativa privada, que são uma menoria em relação aos servidores públicos, mas que fazem parte do sindicato. Como é que está? Vocês estão olhando para essas categorias também? Estamos. O sindicato, inclusive, está concluindo os acordos coletivos com as instituições que contratam esses servidores, na área mais especificamente privada, a parte de hospitais aqui como Santa Juliana, a própria Santa Casa, o Gil. Estamos fazendo os acordos coletivos para que os direitos deles sejam garantidos, já que nessas áreas, se não tiver uma fiscalização, um acompanhamento maior, o risco do servidor ser lesado ou, muitas vezes, ter os seus direitos cerceados é bem maior. Mas nós estamos acompanhando, inclusive, as próprias instituições que terceirizam o serviço para o governo. Como, por exemplo, o próprio ProSaúde, que é, inclusive, um dos motivos dessa paralisação, porque ainda não temos um acordo coletivo para esse servidor. Pois é, que é, eu diria assim, o caso mais evidente de discordância jurídica, porque muita gente acha que aquilo ali não deveria existir, mas tem uma lei que foi aprovada, etc. E o que é que vocês acham do ProSaúde, especificamente? Nós, na verdade, a gente, o ProSaúde realmente não deveria existir. Mas o fato é que hoje ele existe e tem vários trabalhadores, pais de família que lá estão. E se você extinguir ele, vai penalizar essas famílias. O que a gente tem que fazer agora é lutar para que eles tenham os mesmos direitos que os outros servidores do quadro efetivo do governo do Estado. Isso é o que a gente busca. E, ao mesmo tempo, evitar que situações como essa sejam criadas novamente ou ampliadas esse tipo de serviço. Porque esses servidores ficam precarizados, extremamente sobrecarregados e com seus direitos, basicamente, muito limitados e cerceados. Então, a gente é contra esse tipo de atividade a nível governamental, seja município, seja Estado ou União. Ainda tem, dos concursos, dos processos seletivos que foram feitos, ainda tem alguém esperando ser chamado? Ou todo mundo foi chamado? Existem muitas pessoas aguardando serem chamadas. Inclusive, quem foi aprovado dentro do número de vaga. Existem servidores que foram aprovados por cargo de condutor de ambulância, de assistente social, farmácia, bioquímica, que estão dentro do número de vaga para os municípios do interior e que ainda não foram chamados. Nós estamos pressionando, estamos cobrando e existe também uma grande demanda que está na classificação, dentro da classificação, aguardando o governo do Estado ser chamado. E, até o momento, o governo do Estado não chamou com a justificativa de que não tem condições financeiras de honrar. Mas a necessidade das instituições é bem superior ao que tem hoje. A gente sabe que ele vai ter que chamar porque, uma hora ou outra, o serviço vai entrar em paralisação, em blackout, porque não vai ter condições de atender adequadamente a população. E tem algumas unidades de saúde, eu digo hospitais, clínicas, etc., em fase de construção pelo governo. Quem é que vai operar esses hospitais? É verdade. A gente tem, por exemplo, a UPA lá de Cruzeiro do Sul, o novo hospital de Brasileia, em Capixaba também vai ser construído. Evidentemente que o governo não vai construir elefante branco. Construiu na URSS, tem que convocar o servidor e eles estão aí. O concurso tem uma validade aí de dois anos. Todos estão esperançosos, inclusive nós do sindicato que cobramos dia e noite que o governo convoque esses aprovados, tanto para suprir a necessidade que tem hoje nas instituições que estão funcionando, quanto para as que vão funcionar mais adiante quando forem inauguradas. Para a gente encerrar, eu quero falar da questão financeira do sindicato. Que há informações de que as contas do sindicato não estão bem, que há questões que têm que ser revistas. Agora, da parte de vocês, qual é realmente a situação financeira do sindicato? A Francinete, acho que pode falar melhor. É, o Sintesac realmente vem enfrentando, boa noite a todos, realmente enfrentando uma dificuldade muito grande, com grandes dívidas que foram herdadas de uma gestão passada, e dentre elas FGTS, INSS, os encargos sociais de forma geral dos 10, 15 anos que não foram pagos, e são servidores, colaboradores do Sintesac que não tinham seus benefícios recolhidos. Então, em cima disso, são muitas outras dívidas ainda herdadas, como restaurante, gasolina, e além dos processos que já existiam, que estão todos penhorados, os carros, alguns setores do Sintesac que estão penhorados, então, realmente a dívida é uma dívida que ultrapassa 2 milhões de reais. E como é que vocês vão fazer para, se não resolver, começar, né? Nós estamos, considerando o que nós arrecadamos hoje com a contribuição do servidor, nós estamos comprometendo 40% já do que a gente recebe mensalmente para pagar essas dívidas em atraso, dívida trabalhista com fornecedor, dívida com a receita, dívida com ações junto a... Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. E o problema é que as dívidas com a receita são as maiores, é 1 milhão e 400 mil. Nós já negociamos um lote de 180. No próximo ano vai vir mais 180 mil e aí chegou o limite. Não tem mais como a gente pagar com a nossa receita. Infelizmente, nós vamos ter que alienar alguns bens do sindicato para honrar esse déficit que a gestão passada deixou, ou então o sindicato vai ficar inviabilizado. É por isso que nós vamos, inclusive, sexta-feira agora, estamos convidando todos os trabalhadores para uma Assembleia Geral lá no Pronto Socorro, às 3 horas da tarde, para discutir essa situação financeira do sindicato, discutir a questão do Plano Bressa. Todos os trabalhadores que têm o Plano Bressa devem estar lá, porque nós vamos estar informando a situação e a situação da negociação com o governo e para o Saúde. Estejam lá, por favor, sexta-feira, às 3 horas, no auditório do web do Pronto Socorro. Muito bem. Muito obrigado a Dailton e a Francinete. Eu vou fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.